Ê Digão, não é moleza não, mostra para que você veio inicia na pescaria agora pessoal já saiu uns peixinhos já aproveitando que é o início do vídeo, pode forçar pode forçar, não esquece a boia dele, tira o seu não força na vara não, enrola a mão um pouco enrola a mão um pouco puxa de frente assim ó, meio assim ó você não força a vara não é disso, ele vem, deixa que ele vem arrebenta não, vai que minha borrinha já deu um sinal de vida pega não por isso que eu gosto de pôr um líder mais grosso por causa disso aí ó quer o remo para puxar aí? deixa eu desligar aqui pera aí outra eu tirei, tive que ir lá fazer uma ajuda eles estão indo tudo na alga mas aí ó uma paiaria um salve aí pro pessoal do grupo ou do canal grupo não, hoje nós estamos filmando pro canal Rei da Isca da Guaja Junigo e de Pesca vai lá pessoal, se inscreve no nosso canal, comenta e compartilha hoje está assim ó maravilha ô bicho bravo, achei que já tinha tirado tá na volta tá na volta tô na aula isso aí vamos aí Digão, mostra aí peguei um do Alan e não filmei cara ó Digão, menorzinho mas tá bom pega fiote parece que só pega fiote aí ó aí ó aí 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 não beleza não tira aí ó enquanto isso eu vou filmar aqui olha os boinhas ali olha que paisagem pessoal pegou é rapaz agora chuva no lombo e peixe tá aí ó peixe tá aí ó se o cara tiver medo de chuva ele não pega peixe não mas se não tiver ô rapaz ô porque que você não abre a frição pra ele dar umas cantadinhas tá muito apertado moço é o maiorzinho que você pegou até hoje tá é o maiorzinho que você pegou até hoje é o maiorzinho que você pegou até hoje por isso que eu falo a friçãozinha mola não deixa ele vim aqui na corda não deixa ele vim aqui na corda não deixa ele vim aqui na corda ô ó ui amarelão ah é pequenininho e chuva no lombo pessoal chuva no lombo aí ó vou desligar aqui por causa da chuva Ê Digão mais um aí Digão moleza não o cara tá com guarda sol velho nem chovendo tá só uns pinguinhos olha o bicho aí passou já ó só um garoinha Ê menino mano ó Oscar ó ó ó ó palharia isso aí ó aí nós tava falando agora mesmo de dublêzinho ó pera aí ó lá Digão com um um apaiari o o Alan também com um apaiari não digão é um cunaré não apaiari também né cunaré 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 a história aqui vamos ver se nós filmamos ali rapaz comprei um óculos polarizado aqui menino do céu esse é bom viu ó quem quiser é tem vários modelos né mas esse daiva é o ouro hein e eu já tive bastante óculos polarizado mas esse eu recomendo hein ó o malerinha oi a coisa linda de cunaré mais um aí ele já não vai embora vai bater a cota agora não é meio dia ainda provavelmente não vai embora cedo hoje hein tá bem cedo preparamos para o almoço aí eu fiz um servitezinho aqui tá preparando o cara vem com dois peixes rapaz meu Deus do céu Pega o ama agora Quem fez o chicote? Chama Chama no Juninho Chama Ê digão Depois do almoço já começou Tem um cara aí que não pega Ô malerinha Não queria pegar tucunaréia Vê o dia Dia está propício Mais um digão ali Ah Vai comer Pessoal estamos indo embora Três horas da tarde Já batemos a meta Batemos a cota Vamos embora Obrigado